ó é um avião é bebezão é um avião é ó tá vendo o avião eles olhando o avião ah não é avião não é outra leve eita é um papagaio diferente hein passando no céu viu bebê é tá vendo bebezão gostoso tá vendo seu gostoso que papagaião diferente ó e os papagaião faz barulho quando voa né hein seu gostoso é tá vendo foi-se embora o papagaião gigante é tu já viu um passarão tão grande desse tamanho hein azeitona se baixa aqui hein eita né bebezão já foi empada ele já foi embora